Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui rapidinho mostrar mais uma decoração que ficou top, tá? Tema Mickey. Ficou lindo, gente, esse bolo. Muito simples, prático e muito rápido. Então eu convido cada um de vocês a ficar comigo até o final desse vídeo, vendo passo a passo dessa decoração que ficou top, tá bom, gente? Então, um cheiro, até o próximo vídeo e tchau! Gente, fica até o final, tá bom? Muitos likes, bichos! Muitos likes, bichos! Oh, 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 oh Lala, 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 lala Lala, 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 l Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.